As tarifas dos pedágios da rodovia Presidente Dutra estão mais caras a partir de hoje. De acordo com a concessionária que administra a rodovia, o aumento foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. As novas tarifas foram aplicadas em sete praças de pedágio da rodovia Presidente Dutra. Aqui na nossa região, os preços ficaram mais altos nas praças de Moreira César e Jacareí. Em Moreira, o valor do pedágio era de R$ 14,40 para os carros de passeio. Agora, a nova taxa é de R$ 15,20. Para as motocicletas, a tarifa é de R$ 7,60. Já na Praça de Jacareí, o valor passou de R$ 6,30 para R$ 6,70. E as motocicletas vão pagar R$ 3,35. De acordo com a CCR Nova Dutra, empresa que administra a rodovia, a revisão das tarifas foi feita com base na variação do IPCA e nos investimentos feitos pela concessionária em obras de segurança, que custaram R$ 58 milhões. O aumento da tarifa foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres e publicado no Diário Oficial da União.